Escuta, passeio aí, ouvió, galera da Biakine aí, corada em Jaquim, tá aqui na hora, é só pioneiro aí, tá por aí? Positivo aí, boca de pico, boa tarde, um braço, eu por cá, índio, cara, zc, rola rola, é o procedimento, barracão de lona aí, câmbio, negócio tal de morcego voador, não é holandês voador, é morcego voador com tal de nego velho, câmbio, boa tarde, câmbio, fala pra nóis, fio, digo lá que eu digo alô. Tá bom, morcego voador, aí, tá bom, aqui eu queria a de chuva, terceira hora, já alajada aí, com o Biakine, subindo a riba-feira aqui, com 23, 25 metros aí, em busca do Rio Grande do Sul, como é que tá as coisas? Positivo aí, boca de pico, tá bom, fio, tamo aí aguardando os carregamentos, Joutinho e Tábora, pra onde tu anda, meu fio, pra onde tu anda, tá chegando ali, porque está lindo, tá chegando logo mais 10 aqui na caixinha, ó. Tá bom, aí, ô, morcego voador, tá bom, tamo indo aí na busca aí do anoido meio aí, com chiclete de galinha aí, tá bom, o carregamento foi feito aqui, ó, região do Triângulo Mineiro ali, próximo, o beirado ali, tá bom? Aí tamo botando a coreia aí, pra finalizar o ano aí, tá bom? E o Récio, tudo aí certo contigo, gente, família, como é que tá, me fala tudo, não me esconda nada, que vamos lá no final, se falar não mais, homem. Tá, tudo certo aí, boca de pico, tudo certo comigo, tudo certo, bonita forma, com a família tudo bem. QSJ no bolso, tranquilo, feliz da vida aí, louco, velho, e tu como é que tá, como é que tá a família, como é que tá aquele piá, e como é que tá o piá, o novo herdeiro tá pra chegar aí, câmbio. Rapaz, tá daqui no bodeu, né, tô indo embora aí, esperando mais um aí, mais um, integrante na família, mais um novo integrante aí, pra ano que vem na família aí, tá bom? Tá bom, vou descer aí, bora aí, fazer a mala tensão no carvino aí, esse carrega é uma coisa, né, Triângulo, e ano que vem vai pra coreia, vou levar o... O Miguel junto aí, o mais velho aí, aí tava esperando aí, abriu, vem outro integrante aí na família. Tá bom, Paulista, aquele forte abraço aqui do Somba, tá bom? Terceira região Lajado, tripulando aqui na 153, tá bom? Foi um prazer trocar uma ideia contigo, saber que tá tudo certo contigo, que de família também, aquele forte abraço, tá bom? Vai se ver, nós se fala aí no carreiro, câmbio, pra quem não pega um grandeiro aí pra coreia na região do MT aí, tá bom, na região do MT, MA, Maranhá, tá bom? Vou pegar, parar aí, o grão tá bom agora, Paulista, dá pra trabalhar sossegado aí, tá bom? O grão deu uma reagida boa aí, o óleo do petroleiro, deu uma baixada aí, a região do Miritinac aí, o óleo tá... Tá 5,95 ali, tá bom? Tá bom barato aqui na região do MT ali, a região do Sorisa, Itaú, Bacinota aí, tá bom? O barbado já tá arrebentando aí, tá bom? Aquele forte abraço, fica com Deus, um prazer imenso aí, falar com o amigo, que tá bom, Paulista? Fica com Deus aí, que vai terminar as unidades do meu cartão aqui, tchau, tchau! Ah, positivo aí!